Moreno Moreno Bom, esse é o programa Moreno tem cultura Que está tendo apoio na sua segunda edição Pela lei de incentivo ao audiovisual Paulo Gustavo Então a gente já vai mandando um como de plástico Um abraço para todo o pessoal do Ministério da Cultura Governo Federal e a Prefeitura Municipal do Moreno Que fez a distribuição da verba no nosso município A segunda edição do programa Moreno tem cultura Vai contar com uma presença religiosa, sagrada E digamos assim, profana na pessoa de um ativista literário De um ativista do movimento negro E um grande representante das religiões de matriz africana da cidade do Moreno Pernambuco e quiçá do Brasil Hoje a gente vai bater um papo com Alan Davidson Olá, bom dia ancestral a todos, todas, todos Eu sou Alan Davidson, socialmente e religiosamente conhecido como Pai Alan de Oxalá E estou aqui para contribuir com o programa Para falar um pouco da nossa tradição religiosa, da cultura religiosa de matriz africana Afro-indígena, né? E dizer que a gente vem nessa luta já há mais de 20 anos Divulgando, resgatando a tradição religiosa na nossa cidade No estado de Pernambuco Já passei por alguns espaços Por exemplo, sou membro fundador do Conselho Municipal De promoção da igualdade racial aqui do município do Moreno Fui membro fundador do Fórum de Educação para as Relações Éticos e Raciais Aqui também da cidade de Moreno Fiz parte da equipe da Coordenadoria Estadual de Igualdade Racial E agora estou como na Secretaria de Saúde de Moreno Na parte de Igualdade Racial e Saúde da População Negra Então a gente vem de uma trajetória onde, buscando o resgate E a desconstrução do racismo, do preconceito, da discriminação E da intolerância religiosa Em especial no município de Moreno O nome do programa é Moreno Tem Cultura A casa do Pai Alain, popularmente conhecido Pai Alain de Oxalá Foi contemplada tanto com a lei Paulo Gustavo Como a lei Aldeblanc I E aí esse papo é faltado na cultura afro-indígena No aspecto mais cultural da nossa religião Como, por exemplo, preconceituosamente Muitas pessoas apontam as pessoas de matriz africana Dizendo que a pessoa é macumbeiro E às vezes ela não tem noção que, na verdade, o macumbeiro É quem toca o instrumento que vem da árvore Que se chama macumba Então, assim, eu quero aproveitar a sua experiência como sacerdote Para você falar dos aspectos mais profanos da nossa religião Por exemplo, a gente tem a banda Oxumpandá Que toca sempre no carnaval Tem as danças de coco Que muitos mestres juremeiros toca Na hora do sagrado, da religião E todos esses movimentos também vão para as ruas Em momentos de festa Então, qual é a diferença disso? Porque muitas pessoas dizem, né? Vê uma fochê tocar Dizem, eu vou escutar isso, macumba e tal Tem uma relação? Quem vai escutar uma fochê na rua Vai estar se comprometendo religiosamente? Ou a nossa religião não tem cultura? Falando isso para esclarecer o povo Com certeza A religião de matiz africana e afro-indígena Tem toda uma relação cultural A gente pode dizer que se o Brasil Tem essa riqueza e diversidade cultural Deve aos povos de matiz africana Aos africanos que aqui vieram E aqui foram escravizados Mas que trouxeram com eles A sua bagagem de cultura De saber E que foi preservado dentro dos terreiros Então, quando a gente vê uma fochê na rua Quando a gente vê um corpo de um bigada Quando a gente vê um maracatu A gente está vendo a representatividade Da religiosidade na rua Só que ali De uma forma mais branda Porque os segredos Que estão dentro do terreiro Nem sempre são levados para a rua Porque são coisas que dizem a respeito Aquelas pessoas Que fazem parte da tradição religiosa Então, nós levamos a nossa religiosidade Para as ruas Porém, de uma forma Que a gente não Transpareça Os segredos Que foram nos passados Pelos nossos ancestrais E que é o que nos mantém Vivos e presentes Nesse país até hoje Tendo em vista A escravidão Que matou milhões De nossos pretos e pretas De nossos ancestrais E eles Que através da verbalização Tendo em vista Que nossa tradição religiosa Nossa cultura Não é uma cultura literária Da escrita Mas sim Uma cultura da verbalização Então o conhecimento É passado Do mais velho Para o mais novo Por isso A importância De nossa tradição De quanto mais velho Mais importante O ancestral Ele é uma pessoa De grande importância Dentro da nossa tradição Ao mesmo tempo Aquela pessoa Que está nascendo Que a gente chama De Abian Também tem uma grande importância Dentro da nossa tradição Porque ela representa A continuidade Então a nossa cultura religiosa É uma cultura De muito respeito Respeito às pessoas Respeito ao mais novo Respeito ao mais velho Respeito a uma tradição Que vem de África A que foi readaptada E que nem eu Nem você Nem ninguém Tem o direito De tirar Os preceitos Que foram trazidos Pelos nossos ancestrais Para você ter uma ideia Da sacacidade Dos povos Tradicionais E indígenas Eu vou falar um pouquinho Aqui do que o Alan falou Que é por exemplo O desfile de Maracatu Como a gente É um povo escravizado Descendente de reis E rainhas Então no desfile Do Maracatu Foi uma forma Dos nossos ancestrais Mostrar a corte Da nossa Dos nossos povos Dizendo que era Simplesmente um desfile De uma agremiação Então era uma forma Dos nossos reis Rainhas Duques Duquesa Desfilarem na rua E na época Já da escravidão Passar por despercebido Se achava que era Uma brincadeira Era só um cortejo Festivo Mas ali a gente Já estava reverenciando Os nossos reis Rainhas Em toda a corte E infelizmente Foi escravizada Num processo De escravidão Veja que sabedoria Tem esse povo Ancestral E pai Alan Eu gostaria Que você falasse Um pouco mais Da resistência Que é até hoje Da nossa cultura Dos nossos povos Originais Por que? Você falou em coisas Muito importantes Por que que o Brasil É conhecido Nessa diversidade cultural? O samba É de origem Da nossa ancestralidade Se a gente For pegar A música brasileira E procurar Qual dela Não vai ter Um tambor Praticamente A música brasileira Não existiria Da forma que é representada E a gente sabe Que o tambor Vem de África Essa religião Então fale um pouco Da nossa existência Nos dias atuais Eu acho que A gente precisa Entender o seguinte O Brasil Precisa descobrir A África Que existe Dentro do Brasil Nós fomos trazidos Para cá Aqui fomos escravizados Contribuímos Com O crescimento Desse país Ainda somos Grandes colaboradores Mas o Brasil Mas o Brasil Em si Não nos conhece Porque Fazem A nossa Produzem A nossa cultura Produzem Os nossos conhecimentos As nossas Maneiras de viver Mas eles não sabem O que estão fazendo Aqui Por exemplo A tradição Da comida Que a gente come Diariamente Nas nossas casas Quantas delas Vêm de África Como a feijoada Por exemplo Como o munguzá A tapioca Que é de origem indígena E a gente come Sem saber Que a gente está trazendo Origens Que vieram de África Origens Que vieram Dos nossos Irmãos Originários Aqui da terra Quando o Brasil Foi descoberto Então É preciso Que a gente Entenda Que o Brasil Precisa descobrir A África Que aqui existe E entender Que Os terreiros São os manetedores Desse conhecimento Se não fossem Os terreiros Nós não teríamos A cultura tão rica Que o Brasil tem Eu acho que O samba As escolas de samba Por exemplo É a maior expressão Da riqueza cultural Que o africano Contribuiu com o Brasil O afoxé Quando vem às ruas O maracatu Não há quem não se arrepi Ao ver um maracatu Na avenida E esse arrepiar Os meus mais velhos Dizem Que é Acender A ancestralidade Que a gente tem Então se eu me arrepio Eu estou acendendo A minha ancestralidade Então Quantos de nós Temos aquela ancestralidade Africana E a gente ainda Não nos reconhecemos Como tal Porque esse país É construído Muito com A força Do povo africano Então somos Resultado Da raça branca Da raça indígena Da raça Africana E de outras culturas Que aqui vieram Contribuir Na construção Desse país Mas em especial Em um país Que tem A sua maioria De pessoas pretas E pardas E não se reconhece Assim A gente precisa Voltar ao passado E refazer Essa história E descobrir Quem são Os verdadeiros Donos dessa terra Bom gente E é bom Lembrar A você Que está assistindo O programa Moreno tem cultura Que está nessa segunda edição Que esse programa Vem de origem De um catálogo cultural Que foi financiado Pela lei Aldeblanquium Que tem o mesmo nome Moreno tem cultura E que está disponível Na sua versão Em e-book Em nosso site oficial Editoracerpoeta.com.br É só você entrar Na nossa loja Procurar Moreno tem cultura E você pode fazer O download Gratuitamente Para conhecer Um pouco Da nossa cultura Morenense Vai Alain Eu gostaria Que você Fizesse Seus agradecimentos Finais Se tem alguma coisa Que você acha Que a gente Deveria perguntar E não perguntou Fique à vontade O pessoal Da Filmei Que vai gravar E o momento É seu Para a nossa lente Eu gostaria De falar Da Desdemonização Da nossa tradição Religiosa Não existe Demônio em religião Que fala de Deus Isso é Algo Inconcebível E nossa religião É uma religião Que eleva Ao Deus Ao qual nós chamamos De Olorum Olodumare Olodum Zambi Tupã Tantas as formas Mas que são Que levam a um ser Supremo Único A nossa tradição Religiosa É uma religião Que trata Com respeito A natureza Porque A gente Se entende Como a religião Que cultua A natureza Como Forma de orixá Então quando chove Eu estou adorando A natureza Ao orixá Das águas Eu estou adorando Ao chum Nas cachoeiras Nos rios Eu estou adorando A Iemanjá Nas águas Salgadas do mar Eu estou adorando A Oiar E a Xangô Nos trovões Nos relâmpagos Nas tempestades Nos ventos E assim Tantos outros orixás Então não existe maldade Numa religião Que ama a natureza É contraditório Desde que o africano Chegou aqui no Brasil Ele só trouxe Em sua bagagem O que ele tinha de melhor A sua cultura A sua forma de dançar A sua forma de culinária Culinária essa Que não deve A culinária De lugar nenhum do mundo Então deixar esse recado Que conhecer Para aceitar A gente só vai Quebrar o preconceito Diminuir A discriminação Diminuir A intolerância religiosa Quando nós nos permitirmos Conhecer Conversar Abrir-se Para o conhecimento Então Desde já Eu me deixo aqui À disposição Daqueles e aquelas Que queiram conhecer Mais um pouco Sobre a tradição De religião Matiz africana E afroindígena Eu sou coordenador Junto com Aya Lourishá Manzela de Oiatogun De um templo sagrado Lá no bairro Da Conceição O Ileaxé Oiatogundewá Então vocês nos procuram lá E a gente vai Tentar Desmistificar Um pouco Desse preconceito Que foi imposto Pelo opressor Sobre nossa religiosidade E eu quero deixar Mais uma vez O agradecimento Ao Kital Que é um espaço De evento Dentro da cidade Do Moreno Está sendo parceiro Do programa Moreno tem cultura Ao pessoal Da Filmaker A todos os meus Irmãs e irmãs De matriz Africana E afroindígena E eu quero dizer Que através do conhecimento Você vai diminuir O seu preconceito Diga não A intolerância religiosa E como de costume A gente vai embora Mas volta Não se aveste não A burrinha da felicidade Demora Mas vai chegar E se você não é inscrito E só se achar Que vale a pena Se inscrever no nosso canal Dá um joinha Fazer o teu comentário Faça isso Para que a cultura Morenense Possa reverberar Para o mundo Moreno 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 Terra de Baltasar Lembro com saudade Do floreto da praça Menina da com graça Brincando feliz Se namorava Ao olhar a paisagem Da escadaria De fronte a matriz Terra das verdes Colinas Vila operária O teu lema é a paz O teu calito Te rei de homenagem Lembrando a folia De outros carnavais O teu calito Te rei de homenagem Lembrando a folia De outros carnavais Música 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 Tchau.